Olá, meus irmãos. Graças e paz, espero que vocês estejam bem. Nós vamos fazer aqui hoje uma exposição no capítulo 3 de Gênesis, conforme foi solicitado. E eu queria que você pudesse abrir sua Bíblia aí para que a gente pudesse, juntos aqui, refletir um pouco mais nesse texto tão crucial na nossa vida, na vida da Igreja, uma vez que o Evangelho vem como uma necessidade decorrente do pecado. E o pecado, como aconteceu originalmente, está aqui descrito para nós. Então, a gente vai fazer aqui uma exposição desse texto e vamos dividir em três partes. Iremos ver a questão da queda, entender aí um pouco o que significou essa queda. Também iremos ver o juízo que Deus estabelece em decorrência da queda. E, por fim, a salvação, porque não poderíamos falar de forma alguma da queda do pecado sem mostrar a salvação. Então, eu gostaria de fazer uma oração nesse momento e vamos pedir a graça e a iluminação do Espírito sobre as nossas vidas. Pai, nós te louvamos, Senhor, mais uma vez por este dia. Te louvamos pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui juntos, aprendendo, compartilhando a Tua Palavra. Eu te peço, seja com cada um dos meus irmãos, seja comigo, dá-nos a iluminação do Espírito para que possamos, Deus, discernir a Tua Santa Vontade na Tua Palavra. Eu te peço assim e já te agradeço, em nome do Teu Filho, amado Jesus. Amém. Queria me apresentar, né? Eu comecei falando aqui, não me apresentei. Eu me chamo Leonardo Félix, sou pastor da Segunda Igreja Evangelica Congregacional em João Pessoa, na Paraíba. E também sou eu que administro o grupo Escola de Pregadores aqui no YouTube, onde nós ensinamos, damos orientação aos irmãos acerca da pregação, especialmente a pregação expositiva da Palavra. Então, depois você dá uma passadinha lá também para conhecer o canal Escola de Pregadores, tá bom? Então, vamos aqui começar o capítulo 3 de Gênesis. Nós não vamos ler todo esse capítulo, mas iremos fazendo aqui algumas referências. Eu queria que você pudesse permanecer com sua Bíblia aberta, para você acompanhar comigo aqui naquilo que nós vamos falar. Aqui nós temos inicialmente, no capítulo 3, o versículo 1, nós temos a apresentação do tentador ali no Jardim do Éden. Nós encontramos ali Satanás, a serpente sagaz, que vai ao encontro, então, do homem e ali tenta seduzir o homem, tentando o homem para que o homem se distancie de Deus e do seu Criador. Aqui nós temos uma linguagem bem interessante, porque o diabo aqui é chamado de serpente. Serpente. Na história dos povos, serpente tinha vários significados. Quando você investiga um pouco da história do Oriente Médio, você encontra, por exemplo, a serpente como símbolo de proteção, de cura, de fertilidade. Mas, quando nós observamos aqui na Escritura, a serpente significa algo malévolo, algo ruim, algo que é demoníaco, que é a fonte da morte. Porque a fonte, através de Satanás, que o homem perde, então, se aliena de Deus, morre espiritualmente para Deus. Aí, a serpente, ela recebe esse nome de Satanás, que significa, na palavra, a partir do hebraico, adversário, perseguidor, acusador e também é chamado de diabo. O diabo. Então, é essa serpente, é esse ser que está ali a tentar Adão, a tentar Eva, para se distanciarem da vontade do Senhor. Deus já havia firmado anteriormente um pacto com eles, de que eles deveriam obedecer àquilo que Deus havia estabelecido. Uma vez que obedecessem, eles permaneceriam debaixo da bênção. Mas, se desobedecessem, receberiam sobre si a maldição, que seria a morte, o distanciamento de Deus, e também a morte física. Uma vez que eles seriam afastados do jardim e perderiam ali o contato com a árvore do conhecimento, ou melhor, a árvore da vida. A forma da tentação. Como foi essa tentação? Vejamos aqui como foi. Primeiro, precisamos entender que o primeiro passo para pecar é deixar Satanás nos atrair para questionarmos a veracidade de Deus. É importante perceber aqui que é isso que essa passagem vai nos mostrar do versículo 1 ao 8. E Satanás, o primeiro passo, quando ele tenta seduzir o homem, é distanciar o homem de Deus através de questionamentos. Será que Deus realmente está certo? Será que o que ele está dizendo é o correto? Então, Satanás expressa o seu ódio a Deus. Não sabemos bem onde Satanás começou esse ódio no seu coração, mas nós podemos perceber aqui que Satanás simplesmente tem ódio a Deus. Por quê? Porque ele não quer que Deus continue a reinar sobre o universo. O desejo de Satanás, segundo indícios que as Escrituras nos trazem, é que ele deseja tomar o lugar de Deus, sentar no mesmo trono de Deus. Então, ele tem ódio de Deus. E uma vez que a criação vem das mãos do Senhor, ele tenta lançar a criação contra Deus, como uma manifestação desse ódio. Satanás, ele reformula o mandamento do Senhor. Veja o que diz o versículo 1. Diz assim, O que é que Satanás está fazendo aqui? Satanás está reformulando a ordem que Deus havia dado. Deus não disse que não comesse nenhuma árvore. Deus disse que não comesse da árvore do conhecimento, do bem e do mal, porque essa árvore era uma proibição da parte B. Essa árvore não era permitida ao homem experimentar ela. Satanás destaca, então, a proibição de Deus. E aí, o diabo passa a concentrar a atenção de Eva na coisa proibida, aquilo que é proibido. É sempre assim, observe, Satanás usa algo, nos leva a observar algo e ficamos, então, remoendo, pensando naquilo ali, fazendo questionamentos. E esses questionamentos levam, desconsideram a veracidade de Deus. Uma vez que Deus proibiu, uma vez que Deus disse que algo é ruim, é mal, o homem não pode estar questionando isso, achando que ele vai ter um fim bom, porque isso aí é rebelião contra a vontade de Deus. Satanás, então, destaca essa proibição, e aí, a árvore da vida sequer foi lembrada, porque Deus havia dado ali a árvore da vida para que o homem vivesse eternamente, mas o homem só estava focado na árvore do conhecimento do bem e do mal, que era a árvore, o fruto proibido, o fruto que Deus havia dito para não comer. Satanás, então, lança dúvidas sobre a sinceridade e difama as motivações divinas. Então, Satanás começa a questionar, dizendo, então, que são frutos, ou que o fruto é do interesse próprio de Deus e não uma ação de amor da parte dele em relação ao ser humano. E Eva, então, ouvindo aquilo que Satanás estava dizendo, começa, então, a refletir sobre essa possibilidade aí, essa possibilidade. Veja o que diz na sequência do texto, versículo 2, diz assim, A mulher respondeu à serpente, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Ou seja, Eva também faz um acréscimo aqui às palavras de Deus, quando ela diz assim, nem tocar nele. Deus não diz isso, Deus não expressou isso na sua ordem. Então, Eva já estava concentrada ali, já estava, talvez, pensando e refletindo na possibilidade de que aquela ordem não ter sido uma ordem tão boa para ela assim, mas ser resultado de um interesse próprio, de um certo egoísmo divino, e então começa ali a passar um tempo mais, de se deter um pouco mais no fruto proibido. Satanás, ele nega a verdade de Deus, e ele é descarado. No versículo 4, observe aí na sua Bíblia, ele diz assim, versículo 4, diz, então, a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão, porque, como é que ele vai dizer isso, né? É certo que vocês não morrerão? Morrerão, sim, morreram, né? Morreram de duas formas, espiritualmente, e receberam sobre si as consequências de juízo da morte, porque o homem voltaria ao pó de onde veio, não viveria mais eternamente. O que é que Satanás faz aqui? Satanás questiona a verdade de Deus. Esse é o papel dele, é isso que ele sabe fazer, questionar a verdade de Deus. Trazendo aqui, de forma aplicativa, já para as nossas vidas, irmãos, como Satanás continua a operar em nossos dias, quando leva homens inteligentes, quando leva até pessoas estudiosas da palavra a duvidar daquilo que ele diz, daquilo que ele ordena. E o homem seduzido, então, pelo diabo, ele muitas vezes está aí a se distanciar do Senhor, a ser levado por um caminho distante da vontade de Deus, um caminho de dor, de destruição, um caminho de mal sobre a sua vida. Então, o que é que nós vemos aqui? Nós vemos exatamente Satanás sendo astuto, como ele é, por natureza, se opondo a Deus, se opondo à verdade e à palavra de Deus. Então, nos nossos dias também não é diferente, Satanás continua a operar dessa mesma forma. O que Satanás mais deseja é colocar em xeque a palavra, colocar em xeque a palavra e dizer, olha, será que essa palavra realmente vai acontecer? Será que realmente ela está falando a verdade? Será que não é uma conversa aí de homens, fruto da cultura de homens? Irmãos, o pecado, na sua essência, é desobediência. Não precisa entender isso porque existe uma cultura popular que diz que o pecado aqui representado foi um fruto, literalmente, um fruto que o homem comeu e esse fruto era um fruto venenoso, que trouxe sobre a vida do homem algum mal. É verdade que esse mito aí vem lá dos gregos, com a deusa Afrodite, que tinha lá a maçã como símbolo da tentação, então, uma tentação de cunho sexual. Então, não é o caso aqui, não é o caso. Aqui, a natureza do pecado que Adão e Eva cometeram foi a desobediência, eles desobedeceram a Deus. Como a palavra do Senhor nos diz, o que é pecado? Pecado é transgressão à vontade do Senhor, ou seja, quando alguém transgride, sai da vontade de Deus, esse alguém comete, então, o pecado, o famigerado pecado, que traz consequências sobre a vida do ser humano. O pecado é perversão, é a perversão que ocorre no âmago do nosso ser e nos leva a desobedecer a Deus. Muito importante isso. Jesus vai dizer que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. E por que o que sai? Porque é no coração do homem que habita o pecado, a desobediência, no âmago que está lá o pecado. E de lá sai o quê? Prostituição, mentiras, palavras ferinas, tudo sai do coração. É por isso que podemos dizer que as Escrituras é um livro que trata do coração do homem. Por quê? Porque, através das Escrituras, o Espírito Santo usa a palavra para nos dar um novo coração. Um coração, agora, temente a Deus, um coração que não transgride mais a vontade do Senhor, mas que ama, deseja estar no centro da vontade de Deus e se deleita em Deus. Revertendo, assim, o quê? Esse efeito do pecado em nossas vidas. Então, pecado é isso, mas também pecado é recusa do homem em ser criatura. É o homem se rebelando contra a sua situação. É o homem ali sendo subversivo em relação a Deus. Não aceitando a posição, mas se subvertendo, se colocando ali no mesmo patamar de Deus e declarando a sua independência contra o Senhor. Observe aí no texto de Gênesis, capítulo 3, que no versículo de número 5, diz assim. Por que Deus sabe que no dia, Satanás diz, né? Por que Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão e, olha, e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Então, a tentação consiste em vocês serem como Deus e serão como Deus, independente. Vocês não serão mais dependentes. Vocês agora estarão no mesmo patamar do Senhor, reinando sobre o universo. A grande ilusão do diabo, né? Dar ao homem essa sensação de ser independente e que não precisa de Deus. Quando, na verdade, você consciente ou não, todos os homens são dependentes de Deus, porque Deus é o sustentador da vida. Dele vem o fôlego da vida. Ele é quem determina os dias em que o homem vai viver. E ninguém passará além dos dias que Deus determinou, porque ele é soberano. Ele decretou eternamente nossas vidas. Então, o Senhor continua a governar. Mas o homem, iludido naquilo que Satanás diz, ele acha que ele pode ser independente de Deus. Irmãos, o pecado também é desconfiança do caráter de Deus. Uma vez que Deus diz, uma vez que Deus fala com sua palavra poderosa, sendo ele conhecedor de todas as coisas, o homem deveria confiar naquilo que Deus fala. Mas o homem desconfia, né? Satanás, ele leva o homem a olhar para a palavra de Deus e dizer, não, não é bem por aí, não. E ele passa, então, a desconfiar das palavras de Deus, desconfiar também do caráter de Deus, uma vez que é puxo em xeque, se de fato a vontade de Deus é tão boa assim, né? Então, o homem, ele fica alienado de Deus. Ele perde esse relacionamento com Deus, perde também essa intimidade com o próximo. As vestes aí são colocadas sobre ele, eles confeccionam para si folhas de figueira, para se esconder um do outro, perdendo, então, assim, a intimidade que tinham em outro momento. Aí, nós precisamos entender isso, né? Que o homem, ele está alienado, ele está morto espiritualmente em relação a Deus. Esse desejo de se esconder em medo do Senhor, ainda hoje, é algo muito visível, muito forte no ser humano, distante de Deus. Ele é alguém que se esconde, alguém que não está em harmonia com Deus, não tem a condição de estar firme diante da grandeza de Deus, porque ele sabe que ele comete pecado, ele sabe que é falha. Então, aqui é a queda, aqui o homem cai, né? O homem está nessa situação e, sobre essa queda, o Deus justo manifesta o quê? O juízo, o juízo. E como se deu esse juízo, né? Como é que esse juízo de Deus foi dado? Primeiramente, é importante notar aqui a investigação que Deus faz. Do versículo 9 ao versículo 13, Deus, então, começa a investigar a vida do homem e percebe, então, ali, e colocar o homem diante de si agora, para que ele possa julgar o pecado que o homem cometeu. Então, Deus faz uma investigação a fim de estabelecer seu juízo. E aí, os textos onde Deus se manifesta ali, a procura do homem, como se ele não tivesse, como se ele não soubesse onde é que o homem está, na verdade, o que nós temos aqui é um antropomorfismo, Deus se relacionando, se comunicando com o homem através de termos humanos, para que o homem entenda o que ele está falando. Então, Deus fala com o homem e diz lá no versículo de número 9 o seguinte, e o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou, onde você está? Será que Deus não sabia onde é que Adão estava? Será que Deus não sabia por onde é que Adão tinha caminhado? Deus sabia. Deus sabia do que Adão e Eva haviam cometido, mas ele fala aqui a fim de manifestar, de estabelecer a investigação e dá o veredito em cima dos dois, de Adão e de Eva. Então, ele faz esse tipo de pergunta. Deus, ele os interrogou, o homem e a mulher, que demonstraram no episódio histórico, parceria naquela maldade que cometeram, naquela decisão que tomaram. Quem estava dando mostras, estavam dando mostras também de lealdade a Satanás. Pois distorceram a verdade de Deus, acusaram a Deus, acusaram um ao outro, se isentaram de responsabilidade. Quando foram questionados sobre o que fizeram, foi que eles disseram, não, a culpa foi da mulher, é a mulher que tu me deste, disse Adão. E aí a mulher diz, não, a culpa foi da serpente. E todos eles, então, fogem da responsabilidade que tem pelos seus atos. Ao invés de reconhecerem o erro, como diz a palavra do Senhor, aquele que reconhece, confessa e deixa, alcança misericórdia. Eles não alcançaram misericórdia por quê? Porque permaneceram ali tentando tampar ali, escapar do mal, o mal que haviam cometido. E aí, consequentemente, queriam se isentar da responsabilidade. Aí Deus traz, então, a sentença. E essa sentença vem sobre a serpente, sobre a mulher e sobre o homem. Todos os três recebem a serpente. No versículo 14 ao versículo 19, o que é que nós encontramos ali? É a sentença de Deus para esses três grupos. E aí, primeiramente, para a mulher. Veja o que diz o versículo 14, diz assim, né? Ou melhor, primeiramente para a serpente. Deus diz assim no versículo 14. Então, o Senhor Deus disse à serpente, por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Então, qual é o juízo de Deus sobre a serpente? A humilhação e a degradação de agora, viver a rastejar e comer do pó da terra, que aí é uma referência a uma humilhação degradante que Deus está estabelecendo sobre Satanás. Então, Deus humilha a Satanás. E aí, fica essa sentença sobre a vida de Satanás. Mas aí, contra a mulher. Contra a mulher, houve a frustração nos seus relacionamentos naturais dentro do seu lar. A gente pode ver isso pela perda da intimidade que a mulher tinha com Adão, que Eva tinha com Adão. Então, eles se cobriram, eles já não estavam bem ali, em estarem nu um diante do outro, começaram a se cobrir, perceber as próprias vergonhas. Isso apontando o quê? Para um relacionamento que agora não era mais como a outra hora. Um relacionamento de completa transparência um para com o outro. Agora, eles estavam escondidos, medrosos, um para com o outro. Além disso, a mulher também recebe como consequência agora a perda do prazer em gerar um filho. E aí, a dor aumenta sobre ela. Agora, não é uma ação só prazerosa, a ação como antes, mas agora é uma ação que lhe traz uma dor, ou uma dor multiplicada, referindo-se aqui a uma dor que ela já possuía, certamente, na hora de colocar o filho ao mundo. Então, ela agora não tem só prazer, ela tem agora uma dor, uma dor terrível, e assim causa sobre ela terríveis males, terríveis dores. Os homens tentam reverter ainda hoje essa situação, tentam ir através de uma cesariana, mas o fato é que a dor é inevitável, e Eva recebe essa dor. A relação entre homem e mulher fica amaldiçoada com conflito. E aí, amar o cônjuge e cuidar dele é substituído por dominação, e agora, e por subjugação, ou seja, o homem subjugando agora a mulher. A mulher que outra hora foi criada pra ser submissa, agora está sobre a dominação, a autoridade do homem, ela já não tem agora, ela já não pode fazer livremente, exercer livremente, assim, a sua vontade, a sua vida, porque, como consequência do pecado, Deus coloca isso sobre a vida dela. A mulher não regenerada, ela deseja dominar o seu marido, é assim que a gente vê, mas este, por ser fisicamente mais forte, irá dominá-la. Então, assim, é o desejo no coração da mulher, a mulher sem Deus, a mulher que não teme ao Senhor, e aí, consequentemente, o homem, por ser mais forte, ele faz o quê? Ele domina sobre a mulher. Detalhe, quando olhamos para o Novo Testamento, o que é que encontramos lá? Em Cristo Jesus, a mulher se torna o quê? Submissa ao seu marido, e o marido ama a esposa em Cristo, como Cristo amou a igreja, né? Então, era esse o propósito original, e Cristo Jesus vem restabelecer, remindo a família, remindo, então, o casamento. O homem recebe também o juízo, e aí, o homem, ele agora vai ter que trabalhar arduamente sobre a terra, né? Ele agora vai ter dificuldades no cultivo da terra. Detalhe aqui, é importante observar que a maldição também afeta a criação, né? A criação é afetada. Outrora, o homem plantava, o homem arava a terra, lançava a semente, e essa semente frutificava, não tinha tantos espinhos, abrolhos, mas aí, agora, o homem vai ter que trabalhar duro para poder se alimentar, para poder ali ter o alimento que vem da própria terra, né? E aí, Paulo vai dizer que a natureza, ela geme, aguardando essa transformação dos filhos de Deus, quando, então, Jesus vier, o grande dia do Senhor, e ele vai transformar todos, transformando assim, ele vai transformar a criação, para que a gente possa, então, viver na glória dele. Então, a criação também aguarda essa transformação por parte de Deus, e aí, ela sofrerá também essa reversão do efeito do pecado sobre ela. E aí, a morte física também é adicionada ao homem. O homem também morre fisicamente. E aí, diz o texto sagrado, né? Que ele voltaria ao pó, ao pó tornarás, né? O pó voltarás, de onde tu vieste, tu vais voltar. E aí, uma referência em relação ao afastamento da árvore da vida, né? Ou seja, o homem não viveria mais eternamente, uma vez que ele pecou, uma vez que ele se distanciou de Deus, transgrediu a vontade de Deus, agora ele vai morrer, morrer também fisicamente, né? Uma vez que agora ele não vai viver mais eternamente. E aí, alguns comentaristas, né? E eu concordo, dizem que o homem, na verdade, quando recebe a morte, ele está recebendo uma graça de Deus, porque imagine o que seria o homem viver eternamente na sua condição de pecado, né? Convivendo com o pecado, com a natureza deturpada aqui pelo pecado, seria terrível. Então, a graça de Deus é dar ao homem a morte, a condição dele não viver sofrendo aqui eternamente, mas ele poder, até um certo tempo de sua vida, estar aqui, mas passar para esse mundo e receber da parte de Deus a glória para estar com o Senhor. Então, a morte vista por essa perspectiva é uma bênção, né? É uma bênção porque livra o homem de viver eternamente sobre o pecado. Vale salientar que aguardamos, né? O dia em que seremos transformados, completamente transformados, e aí receberemos uma vida perfeita para viver perfeitamente com Deus na sua glória, sem mais ter o pecado aqui para nos aperrear, né? Então, a morte física e a morte espiritual são consequências da rebelião, da desobediência do homem à vontade de Deus. Então, vimos aqui a queda, entendemos aqui o que significa essa queda, vimos também aqui o juízo de Deus, e se parássemos aqui, certamente estaríamos até entristecidos, porque, assim, é tanta coisa ruim, né? Que vem em decorrência do pecado, que nós vivemos, é terrível. Mas, aqui, nessa passagem do capítulo 3, também nós encontramos a salvação de Deus, né? Deus, ele salvou, Deus, ele providenciou um cordeiro, derramou o sangue desse cordeiro para a nossa salvação, e esse texto, ele aponta para isso, né? Observe aí na sua Bíblia, no Gênesis 3, versículo 15, um texto extremamente emblemático para todos nós, diz assim, Orei inimizade entre você e a mulher, né? Deus diz, a serpente, entre a sua descendência e o descendente dela, né? Observe o descendente dela, que seria o Cristo, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, assim, Deus ferirá a cabeça da serpente, como? Ali na cruz, através de Cristo Jesus, né? Pagando o preço pelos nossos pecados, mas Jesus também seria ferido. Ferido pelo quê? Pelas autoridades da época que, então, feriram a ele. Aqui nós já temos o quê? um prenúncio, já apontando para o meio que Deus estabeleceu para a salvação. Então, é o que Deus estabeleceu aqui. Irmãos, uma vez que esse texto está estabelecido para nós, é interessante observar a maneira como as coisas acontecem aqui, né? Deus, ele dá a Adão a fé, a fé para que Adão possa confiar naquilo que ele havia dito, ou seja, viria o descendente, o descendente pisaria sobre a cabeça da serpente. Qual era o papel de Adão? Crer, acreditar nessas palavras de Deus, confiar nessas palavras de Deus. A partir do momento que Deus amaldiçoa ali a serpente, duas descendências são criadas, que ainda hoje estão aqui no mundo, estará até que Deus venha, até que Cristo Jesus volte. É a descendência da serpente, desobediente a Deus, transgressora, e a descendência da mulher, que é aqueles que vão obedecer a Deus, que vão estar em integridade diante do Senhor. A gente pode ver isso lá em Caim e em Abel. Caim representa a descendência da serpente, malévolo ali, matando seu irmão, cometendo o primeiro homicídio que a Bíblia fala, e vemos também ali a descendência da mulher, que busca estar em Caim, em Abel, que busca estar na vontade de Deus fazendo as coisas conforme Deus assim estabeleceu. A partir do momento que Adão põe a sua fé na promessa que Deus faz de que dessas descendências viria o descendente, aquele que pisaria a cabeça da serpente, então Adão exerce a fé, exerce a fé e assim é restaurado. Restaurado em que sentido? Deus provê para ele um meio dessa restauração. Deus faz o que? Deus veste Adão e Eva, tira lá as folhas de figueira e dá agora Adão e Eva o que? vestes em pele de animal, com pele de animal. Então esse animal pressupõe aí que ele foi morto, sangue foi derramado e esse sangue foi derramado para quê? Para que nós pudéssemos ter paz ou para que o homem pudesse ter paz com Deus. Deus já falando ali do sacrifício necessário para que o homem pudesse agora estar num relacionamento com Deus. Tudo isso apontando para quê? Apontando para Cristo que viria, ele, o descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente, que esmagaria a cabeça da serpente. Aí a túnica, detalhe aqui, só foi feita depois de Deus plantar no coração do homem e da mulher, no coração da mulher a inimizade contra a serpente que haveria e a Adão a fé. Uma vez que eles entendem isso, uma vez que a fé no coração deles, o que é que acontece? Então Deus providencia lá a veste, derrama o sangue para que eles possam então assim estarem abençoados por Deus. Então, depois de tudo isso, o que é que acontece? Deus lança para fora, coloca eles fora do jardim do Éden. Detalhe, no jardim do Éden eles teriam ali como viver eternamente. Veja o que diz o versículo 22, diz assim, 3, 22, diz assim, então o Senhor Deus disse, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. é preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Ou seja, Deus não quer, Deus não quis que o homem permanecesse lá no jardim do Éden para que o homem não vivesse eternamente e viesse a rivalizar com ele eternamente. Então Deus tira o homem do jardim do Éden e fora do jardim Deus então estabelece ali a maneira, a salvação, meio como o homem vai então ter esse relacionamento restaurado com Deus, o seu relacionamento restaurado com Deus. Deus proveu uma salvação para o casal e essa salvação dar ao homem a esperança de voltar a experimentar da árvore da vida, a vida eterna, né? E acontecerá quando Cristo voltar e julgar todos os povos, julgar todas as nações e levar para junto de si aqueles que serão restaurados. então a criação será restaurada e viveremos eternamente com o nosso Deus. Teremos de volta ali a árvore da vida a qual comeremos, experimentaremos dela e viveremos eternamente. Uma árvore obviamente que Deus estabeleceu, não necessariamente uma árvore, mas algo que Deus estabeleceu e que vai alimentar a nossa vida eternamente. Então talvez seja até a própria vida de Deus, a própria vida de Cristo Jesus. mas aí são detalhes que a gente não vai aqui conjecturar. Então diante de tudo isso eu queria terminar fazendo aqui algumas aplicações diante dessa exposição. Primeiramente, meu irmão, atente para a maneira como o diabo está tentando na sua vida e ele vai tentar sempre da mesma forma, focando você no pecado, focando você naquilo que não agrada a Deus, a fim de tentar seduzir você e distanciar o seu coração da presença do Senhor. Esteja atento, esteja vigilante, sóbrio, acordado, não puxile. Satanás, ele vive ao nosso derredor e ele também é falado nas escrituras como é referenciado como o leão que ruge, o minto buscando uma alma para devorar. Então esteja atento, esteja atento na maneira como o diabo tem rodeado a sua vida. Também se alegre, se alegre com a provisão de Deus para você. O pecado, ele lhe feriu, lhe afastou de Deus, nos afastou de Deus, mas Deus, ele derramou o sangue e fez vestes para nos vestir e podermos estar debaixo da sua graça. Nós podemos experimentar isso em Cristo Jesus que é o cordeiro, o cordeiro que derramou o seu sangue, que nos lavou com o seu sangue para que possamos estar com vestes alvas diante do Senhor e viver com ele eternamente. Essas palavras encontram lugar no seu coração que você seja edificado para a glória do Senhor. Então vamos fazer uma oração nesse momento, vamos pedir a graça dele sobre nossas vidas. Meu pai, eu te agradeço mais uma vez por essa oportunidade de estar nessa noite com os meus irmãos, continuo abençoando a cada um deles, fortalece suas vidas, assim eu te peço e eu sei que o Senhor irá fazer bem mais do que eu estou aqui apresentando. Eu te oro em nome do teu filho amado Jesus. Amém, amém. Agradeço a oportunidade e até outro momento. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau.